Segundo o CINE, no primeiro semestre deste ano, uma média mensal de 70 trabalhadores da construção civil foram recrutados para a construção de usinas, estádios e outras obras de infraestrutura, o que corresponde a um aumento de 40% de trabalhadores encaminhados em relação ao mesmo período do ano passado. As principais regiões que recebem esta mão de obra piauiense são os estados do Pará, São Paulo, Santa Catarina e Rondônia. Além da cidade sede da Copa 2014, para o Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil do Piauí, o principal motivo são os salários mais altos. No Piauí, a média é de R$ 880,00, em comparação com o máximo de R$ 1.200,00 nos outros estados. E benefícios extras, como moradia, auxílio, alimentação e plano de saúde. Tenho ouvido muito da parte dos trabalhadores que isso é em busca de melhor salário, melhores condições de vida. Eles se queixam muito do salário que é praticado na Construção Civil aqui no Piauí, que, infelizmente, ainda é o menor salário do Brasil e eles não conseguem conviver com o menor salário do Brasil. Por isso que aparecem as oportunidades lá fora e eles vão correndo em busca de melhores condições de vida. O que sai mais é pedreiro, carpinteiro, ferreiro armador, que é exatamente o que essas obras estruturantes da Copa do Mundo mais precisam desses profissionais. O senhor acredita que as empresas estão promovendo ações para poder manter esses trabalhadores aqui? Não, porque a ação que eu estou conseguindo visualizar é essa que você acaba de ver aqui no sindicato. As demissões todo dia, o sindicato lotado de demissões. Eu acho que se eles realmente quisessem tocar essas obras em tempo hábil, eles poderiam adotar uma política de estar remanejando esses profissionais de uma obra para outra. Porque quase todas as empresas aqui têm mais de uma obra. Tem duas, três, quatro, tem delas que têm bem dez obras. O presidente do sindicato da indústria da construção civil de Teresina revela que ações estão sendo realizadas pelas construtoras para manter a mão de obra na capital. Mas que de maneira alguma as empresas podem quebrar a estabilidade financeira. Como é que nós podemos comparar, por exemplo, obras da Copa do Mundo, que tem prazo para entregar agora em 2014, onde as obras têm que ser extremamente aceleradas com a situação econômica e financeira do Piauí. É completamente impossível competir simplesmente o financeiro pelo financeiro, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, com o nosso Piauí. Então as empresas locais precisam ter muito cuidado, porque se elas não tiverem cuidado, a realidade financeira do Piauí não permite aumentos salariais vistos nos outros estados. Tentar conscientizar os nossos funcionários de que trabalhar em outro estado, ainda que com a renda um pouco melhor, não é apenas benefício. O operário, desculpe, precisa ter muito cuidado para saber que empresa ele vai, saber se é uma empresa idônea. Ele precisa ter muito cuidado também para administrar as suas despesas, porque agora ele vai ter despesas fora e dentro de casa também. E também entender que Copa do Mundo, uma hora, acaba. Será que vale a pena ele sair do estado e ir para outro estado? Então conscientizar os nossos operários. Segunda ação é pedir a você, operário, hoje, que está no seguro-desemprego, tem oferta de trabalho. Então seguro-desemprego é para quem não tem trabalho. Então nós temos que conscientizar os operários que estão no seguro-desemprego a buscarem vagas, porque há vagas. E terceira e última ação é profissionalizar, treinar aqueles que não são oficiários dentro da Constituição Civil. Para aquele que é servente, ajudante de pedreiro, passe a ser pedreiro. Aquele que é ajudante de carpintaria, passe a ser carpinteiro. Então treinar mais as pessoas. Essas são as ações que a gente está vendo para melhorar essa situação.